O Homem de Homero é pessimista Lembra das passagens da Elíada, principalmente Em que os guerreiros, conversando um com o outro, falam assim O Homem é como a folha Ela brota, tem o seu vício Pouco tempo ela vai amarelecendo, cai E ela é trocada por outra folha Essa é a vida do homem Ela é mortal, ela passa rápido O auge do homem chega logo e passa rápido também E ele cai como uma folha Igual a todas as outras folhas Um treinamento especial Os deuses, eles são imortais Eles são definidos assim, em contraposição aos homens Eles não tem a preocupação que os homens tem com a morte A vida dos deuses é dourada Tem algumas passagens do Homero em que o pessimismo fica extremado Quando o homem fala que a própria vida Ela é repleta de sofrimentos Ela é um sofrimento que não passa E aí parece então que há uma Como o sofrimento não passa É como se ele tivesse uma duração maior até do que a própria vida O ponto que eu me lembro disso na Elida É quando a esposa do Heitor A mãe do Heitor, né Eles falam pra ele Olha, você vai estar lutando pra proteger nossa cidade Se você morrer Nós seremos vendidas como escravas Vamos passar uma vida de humilhações Como mãe, como esposa De um homem que foi morto por eles Mulheres de quem eles fazem o que eles quiserem Não vão ter ninguém por elas A vida será um sofrimento sem fim Tem algumas passagens também No texto que diz que os homens são Seres rastejantes Você vê a Helena Uma personagem que Hoje em dia se Muitas mulheres Colocam a Helena Chamam de Helena As filhas delas Dizendo Helena de Troia É a mais bela das mulheres Provavelmente elas não leram A Elida Em que a Helena Ela dizia Não tinha um momento que ela não dissesse dela mesma A cadela que eu sou Destinada a trazer A destruição Pra Troia Ela diz isso pra Heitor Vendo Vendo se sacrificar pela cidade E ela Constatando Que a existência dela Foi só Pra isso Pra trazer o fim deles todos ali Aquele povo valoroso Guerreiro Aí O Ereale se pergunta Por que Os homens não Desistem da vida Se eles são assim Tão miseráveis Olha Tem o O guerreiro O herói Aquele que se torna herói A sociedade Deles Preza O herói Preza também Ela preza o forte Ela preza O astuto E preza O poderoso São caminhos Pra se chegar A felicidade Na vida Pro homem chegar A felicidade Na vida Se aproximando Um pouco dos deuses Quem é o poderoso Na Elida Do Agamemnon Você Você não vê Na boca dele Exceto No final Do texto Na boca dele Falando que a vida É É ruim Que o homem É miserável Você vê Do soldado Que combate No exército dele O esperto O esperto É o Ulisses O Ulisses É aquele que É capaz De enganar Até a morte Você viu Na 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 Odisseia Que ele vai Ao Hades Sem Estar morto Tiresias Que está lá Até pergunta Como é que você Desceu até aqui Se você não está morto Aí ele diz Olha Eu vim aqui Para consultar você Sobre qual vai ser O meu destino Como é que eu vou Voltar para casa Ele enganou Até a morte Mas Tiresias Fala Olha Você vai encontrar A morte Na Quando você já Tiver conquistado Tudo que você Tiver conquistado Você não quer Voltar para casa Então você vai Voltar para casa Você vai morrer Quando você Estiver andando Na sua terra E quem é o O O forte É Ulysses Ulysses Parece invulnerável Nada o atinge Repararam? Ele se lança Na luta contra vários E nada o atinge Ele não morre Parece que quando as flechas Ou as espadas Estão com a intenção De Acertá-lo Elas são Elas desviam Parece que elas não querem Atingir ele O Ulysses Ulysses não O Aquiles Ele sabe que a vida dele Está destinada ao fim Próximo Mas enquanto isso Ele quer usufruir Das glórias Dos bens Que ele amealhou Com as vitórias Ele não se lamenta Não diz que a vida é ruim Para ele a vida é boa Mas é curta Mas e o homem Que não é forte Não é poderoso Não é esperto Porque ele simplesmente O que que o mantém vivo? Por que que ele quer Continuar vivo? Olha Eles Sendo mortais Mesmo sendo mortais Eles veem A presença dos imortais Dos deuses No cotidiano deles Nas decisões Que são tomadas Numa vitória Que é alcançada Quando Eles veem a presença Dos deuses ali Então Se a vida é ruim É um sofrimento Mas tem momentos Breves De alegria É pela vontade Dos deuses É porque os deuses Determinaram E se eles Tiverem que perder A vida Se eles próprios Os homens Tiverem que perder A vida Que seja Pela vontade Dos deuses Se eles Tiverem que Tirar a própria vida Como a gente Vê no final Da Da Elida O Ajax Telamonia Pulando em cima De uma espada Se matando Se eles tiverem que Tirar a própria vida Isso O momento Da decisão Que Nós Modernos Entenderíamos Como um momento Da liberdade Máxima Do indivíduo Para eles É justamente O momento Decidido pelos deuses Então o homem Que não é O homem de destaque Ele não se mata Porque ele já tem Ele percebe A presença dos deuses E ele acompanha A vida Como Um ambiente Fundamentalmente Pessimista Porque A espera da morte Mas que tem Boas coisas Causadas pelos deuses Também Assim como a morte É como se os homens Eles Vivessem Observando Procurando Ver o que os deuses Querem E viver O que os deuses Querem para eles Então a passagem Aqui na Ilíada Que é Quando O cocheiro Dos cavalos Que Zeus Deu Para Para o filho Para o pai do Aquiles O Peleu Quando esse cocheiro Morre E os cavalos Choram Mas os cavalos São imortais E Zeus Para consolar Os cavalos Assim diz Vendo-os Chorar A piedado Sentiu-se O alto Filho De crono E sacudindo a cabeça Consigo Ao seu Timos Porque O Timos É o Como se fosse Um órgão Do homem Que tem Que é o órgão Do ânimo Mas também Tem uma Ele tem um saber Ali Um saber Intuitivo Consigo Desta arte Conversa Pobres Criaturas Porque Sendo Isentas Do tempo E da morte Ao soberano Peleu Que é mortal Tive A ideia De dar-vos Por que Que eu vou Dar Dei vocês Cavalos Imortais Para um Homem Mortal Para que Viesseis Também A sofrer Da miséria Dos homens Tão Infeliz Quanto Os homens Não há De ser Algum Por Sem dúvida Entre os Que vivem Na terra Na faixa Da terra E sobre Elas Se movem Por que Que então Eu Fiz Vocês Cavalos Imortais Passarem Por isso Conviverem Com as Mais Desgraçadas Criaturas Que habitam A terra Não deixarei Entretanto Que seja No carro Magnífico Por vós Heitor Triunfalmente Levado O alto Filho De Primo Pois Não lhe Basta A armadura Que tanta Vanglória Que tanta Vanglória Lhe causa Então Deus está falando Que não vai Deixar Que Heitor Os Pele Na alma E nos Joelhos Tamanho Vigor Menos Vou fazer Que vos Nasça Então ele Infundiu Menos Nos cavalos Para que eles Fugissem Saíssem De perto Do Do Heitor Então ficamos Por aqui Pessoal Pessoal Amém.